O celular aberto e uma conversa estranha O contato era de um homem, mas chamava de Senana A mim você não engana Falava de um encontro que tinha marcado Foi bem no dia que fez hora extra no trabalho Mas deixou a controlação Você mandou a localização A gente vai dar a localização A gente vai dar a localização Você caiu uma mulher errada Essa parte não resolveu em nada A gente vai dar a localização Não tem nenhuma cara Você caiu uma mulher errada